Agora eu convido por gentileza Everton Martins, vem pra cá por gentileza, o Everton Martins é da MSL, isso, vem pra cá, é um prazer recebê-lo. Pra quem não me conhece, o Everton Martins do Movimento Solar Livre, amigo do Pablo que há muitos anos aí no Solar, né Pablo? E a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Lei 14.300 e a Resolução 482 Nova, a Resolução 1000, a Nota Técnica 041, o ProDist mas vamos nos ater no primeiro momento ao tema da nossa palestra que são as fontes aí, as renováveis, né? Vou falar um pouquinho disso, que foi o tema da palestra, o pessoal tá colocando a apresentação ali, a gente já começa. Mas o que a gente tá muito em dúvida e querendo saber muito é sobre o PL 2703, né? Que foi protocolado lá pelo deputado Celso Sussomano, dia 1º do 10º, né? E nós estamos ansiosos aí pra ver a prorrogação desse prazo da Lei 14.300, ou seja, não taxar o ano que vem e jogar isso pra 2024. Acho que isso é o grande ponto que nós estamos aí todos bastante ansiosos, né? Pra que aconteça em 2022 e a gente tenha um ano abundante aí em 2023, né? Muito bem, vamos lá. Passar aqui nossa apresentação. Então, pra quem não conhece, tá vendo pela primeira vez aqui em Minas Gerais, quero agradecer até o Tiago Fraga, aqui da CBGD, que sempre tá convidando a gente pra participar, apoiando. O Movimento Solar Livre é uma entidade de integradores, né? Empreendedores, mas tem fabricantes, distribuidores, mas basicamente são os integradores que estão unidos aí na defesa da energia solar. Vou passar rapidamente, porque... E é uma longa história, isso vem desde 2011 e até 2021. Então, a grande maioria que participa das feiras, dos fóruns aqui, já conhece esse trabalho que vem sendo feito em prol da microgeração. Tá mais voltado pra projetos até 75 kW, né? De potência. Mas tem também colegas hoje que já estão aí alçando voos nas mini usinas, né? Na história mais recente aqui, que acho que é a grande pergunta que vem, é sobre esse ponto que a gente chegou no PL 2703, protocolado no dia 1º de outubro. A gente vai falar um pouquinho disso no final da apresentação, que adia a taxação aí de 2023 para 2024. É uma proposta, né? Então, ao longo dessa caminhada, isso nasceu lá em 22 de junho desse ano, quando teve audiência pública em defesa do consumidor. Muitos estavam lá presentes, pedindo para que os projetos não fossem tão atrasados pelas distribuidoras. Aqui em Minas Gerais tinha um projeto que tinha um ano atrasado, e lá na comissão a gente conseguiu, junto com o apoio do deputado Celso Sussomano, destravar esse projeto. Lá no Maranhão tinha um com oito meses, no Espírito Santo tinha mais um com nove meses. Então foi criado um serviço chamado Reclame Solar, conectado junto com a Comissão de Defesa do Consumidor em Brasília, onde você, tipo o Reclame Aqui, vocês conhecem, e aí reclama, cai na Comissão de Defesa do Consumidor, e essa comissão questiona a ANEL. E aí a ANEL questiona a distribuidora, e a ANEL tem que dar a devolutiva para a comissão. Então isso acabou ajudando a destravar vários projetos que estavam emperrados nas distribuidoras de energia. E logo em seguida, mas continuou muito no efeito tartaruga, modelo tartaruga de atendimento da distribuidora. Vocês devem ter percebido isso, quem é integrador sabe, está sofrendo isso. Então, em razão de não cumprimento de prazo, a gente foi e protocolou o 2703 com o deputado Celso Sussomano, que diz o seguinte, bom, se vocês não cumpriram nada da Lei 14.300 no ano de 2022, já que ela foi sancionada no dia 6, 7 de junho, que teve dia 6 e depois dia 7 foi publicado no Diário Oficial, Então, por que só o consumidor vai ser penalizado cumprindo a parte dele, que é a taxação? Se vocês não cumpriram a de vocês, não é justo que o consumidor seja o único a cumprir uma lei. Então, peraí, vamos dar mais 12 meses para que vocês cumpram a parte de vocês, e aí o consumidor cumpra a dele, porque é uma questão de isonomia das partes ali. Então, foi protocolado o 2703, e aí teve uma grande mobilização, que contou com a ajuda de todas as entidades associativas do setor, a BGD, a B-Solar, a INEL, enfim, todas as entidades regionais, a PB Solar da Paraíba, enfim, para conseguir no mínimo 257 assinaturas para que o requerimento ficasse de urgência. O que isso significa? Que ele pode ir direto para a pauta do dia para votação lá no Congresso, dependendo da pauta do presidente do Congresso, o Arthur Lira, deputado Arthur Lira. E foi conseguido isso em 48 horas, com a mobilização de todo mundo que conhecia, sempre tem alguém que, ah, eu conheço um deputado, eu conheço, ok. E isso aconteceu, então, esse PL tem o seu requerimento de urgência. Ainda tem um trâmite no Congresso para isso acontecer. Mas se a gente trabalhar firme, junto, unida, a gente consegue isso em 2022. A gente está trabalhando para isso. A gente acredita nisso. Bom, nos atendo ao tema do painel, quando fala geração distribuída de diversas fontes, disparadamente você tem a Solar, é o dado da EPE, o relatório síntese 2022. Mas, pelo ponto de vista de energia, não pelo ponto de vista de potência. Nós temos o tempo inteiro relatórios anunciando na internet que, ah, cresceu muito, cresceu muito, cresceu muito em termos de potência. Mas a gente, nosso ponto de vista é que temos que olhar a quantidade de energia que está entregando de fato na rede. Então, quanto que o solar contribui em termos de energia? Porque energia é a força que move um país. Então, de fato, nós temos o relatório da EPE, síntese 2022, base 2021, que trouxe só a EPE que faz esse relatório, que eu tenha conhecimento, nem na ANEL não encontrei em termos de geração. Acho que é o Merivaldo que está ali, se não me engano. Tudo bem, Merivaldo? Lá de Cuiabá, conterrâneo nosso aí, parceiro. E, então, lá na EPE a gente conseguiu esse dado, e é um dado oficial. O solar, ele cresceu bastante em relação às outras fontes. Por isso, quando você vê mobilização do setor, você não vê lá muito biogás, não vê muito PCH, por quê? A massa de contribuição dentro da geração distribuída dessas outras fontes, ela existe, ela é importante, mas ainda representa muito pouco. E aqui nós estamos falando de energia. Não é aquele relatório que a gente vê todo dia no Instagram lá, de potência. Ah, mais um é Itaipu, tá, mas e energia? Então, aqui é por esse ponto de vista. Por quê? Até no Congresso gera uma certa dificuldade quando a gente vai pedir alguma coisa para os parlamentares. Vai lá, vocês cresceram muito, vocês estão reclamando de boca cheia. Mas representa muito pouco. Aqui nós estamos comparando, vocês vão ver que é em relação às demais fontes de geração distribuída. Demais fontes. Só que quando vocês vão ver em relação ao ranking da matriz, olha lá, é pequenininho, não representa nada. Muito pouco. É energia. Importante esse ponto de vista. Então, no ranking é hidráulica, que está lá em cima. Gás natural, eólica, biomassa. Derivado de petróleo é muito mais que solar, gente. Muito mais solar. Então, é uma desinformação muito grande, porque a gente fica se apegando à questão de megawatt pico. Gente, isso... Você não tem um sol 24 horas. Então, quer dizer, esse ponto de vista que a gente está levando, olha, é muito pequenininho ainda, ele merece crescer ainda mais, contribuir ainda muito mais. Claro, com segurança dentro do sistema elétrico brasileiro. Então, está aqui. Esse material vai ficar disponível para vocês, e também quem quiser aqui no final mandar um zap, eu já encaminho no zap direto para vocês. Então, olhando números, e todos esses dados, gente, todos os dados que o Movimento Solar Livre publica, tem fonte, tem a data, tem a origem. A gente não tem nenhum dado inventado. Esse é um dado da ANEL, do dia 4 de 11 de 2022, às 15 horas. Por incrível que pareça, o relatório da ANEL, às vezes, muda o passado. Então, a gente passou a printar e documentar a data e a hora que é coletado o dado, porque o Brasil é o país que muda o passado. Então, a gente tem que fazer esses prints e guardar, porque senão depois te chamam, que você publicou coisa errada lá na frente, mas você fala, não, está aqui. Naquele dia, o passado era isso. Agora mudou. Aqui tem dessas coisas. Então, olha, 4 de 11, às 15 horas. Está ali. Nós temos, então, 89 milhões de unidades consumidoras e nós temos ali a apuração do período aqui, 30 do 10, 1,8 milhão de unidades com geração distribuída. Veja que, quando a gente começou aquela discussão lá em 2019, aqui, se não me engano, era 370 mil unidades consumidoras. Se não me engano, naquela 2019, acho que era isso, nessa faixa, 400 mil unidades. Então, você vê, só que aqui cresceu também. Mesmo veio pandemia, veio não sei o que, etc. Só que todo ano tem gente abrindo empresa, todo ano tem gente casando, todo ano tem gente construindo casa. Está aumentando o número de consumidores aqui. Está aumentando. Aqui, se não me engano, teve um ano só, nesse período de pandemia, que teve uma pequena estabilização. Mas todo ano aqui está crescendo. Então, a gente, mesmo estando desde 2012, fazendo solar, não consegue acompanhar o crescimento que esse cara aqui tem por ano. desde 2012, só tem isso aqui. Ou seja, de consumidor mesmo, que, ah, eu tenho agora no meu telhado. Mas cresceu muito? Cresceu muito. Você tinha 10 reais, tem 20 reais? Nossa, dobrou. Só que 20 reais ainda é para comprar marmita. Não é muita coisa. Percebe? Esse que é o comparativo. Dobrou de uma base muito pequena. E aí, quando a gente olha a penetração por estado, por região, a região norte, 1,65. Centro-oeste, lá na região de Mato Grosso. Sudeste. Então, ainda é uma penetração muito pequenininha por estado. Muito pequenininha mesmo. Até mesmo aqui, que a gente está falando, ah, Minas Gerais tem bastante, ou lá no Mato Grosso, lá onde está o Merival. Ainda é muito pequeno. Por que a gente fala que cresceu muito em relação à base muito pequena? A gente precisa ter confiança nesses dados para na hora que for argumentar com parlamentares, na hora que a gente for pedir, as coisas falam, gente, é muito pequeno. Vamos parar com esse discurso que é muito grande, porque não é. Não é. E isso é dado oficial. Não é dado. Criado. Então, nós temos aí 99,48% das usinas que estão no Brasil como micro geração. Pequenininho. Em mais de 5 mil municípios, significa emprego e renda lá na ponta. Quantos pequenos empreendedores estão em todos os municípios gerando emprego? Empresas familiares, a sua grande maioria, pai, o filho, irmão, não sei o quê, tem lá 15 funcionários. Um monte. É muita gente que é impactada nisso na ponta. E ainda tem aquela questão, como é micro geração, aquele dinheiro economizado fica no município. Então, tem um aspecto social também. Por isso que a gente é um movimento que tem outros pontos de vista na defesa da geração distribuída, principalmente da micro. Quando você olha a mini, ela representa muito pouco. Eu não trouxe aqui, mas tem um gráfico que mostra a potência geração da mini versus a distribuição geográfica. A mini está em poucos municípios presentes. É uma usina grande. Basicamente, ela é uma usina centralizada. E ela está presente em poucos municípios. Quem está presente na maioria dos municípios é a micro geração. Por esse ponto de vista. E aí, então, já finalizando aqui nossa apresentação, nós tivemos lá na Comissão de Defesa do Consumidor, naquela audiência pública, que eu comentei logo no início aqui, para tentar destravar esses projetos que estavam parados e tal. Celso Sussomano é um deputado muito conhecido nessa questão do consumidor. Foi reeleito agora e ele comprou essa causa no sentido, pela ótica do consumidor. Por isso que o Movimento Solar Livre, Movimento Solar Livre, Associação do Empreendedor Solar e Consumidor. Então, tem muito consumidor na nossa base de relacionamento, porque o consumidor está recebendo a fatura errada, o crédito some. Então, foi proposto pela deputada Carla Dixon de montar um projeto chamado Gato ao Contrário. Parece piada, né? Porque a concessionária apropria-se do crédito do consumidor e se o consumidor não cobra, ela esquece. Mas se ele cobrar várias vezes, abrindo a ouvidoria, abrindo o Procon, mandar os protocolos para a Anel, talvez depois de 90 dias receba um e-mail dizendo ah, o sistema errou, agora a gente vai repor para você daqui a um mês. É assim que acontece. Esse é o mundo real para quem está na ponta. Uma coisa é na micro geração. Então, isso criou-se essa conexão lá com a Comissão de Defesa do Consumidor e aquele Serviço Reclame Solar. Como muita coisa não aconteceu no cumprimento da Lei 14.300, por exemplo, posso fazer uma associação civil, foi falado aqui no outro painel, para, em vez de ter que fazer um consórcio, um consórcio custa caro. Você tem que abrir na junta comercial, tem que ter duas empresas, tem que ter ata, tem que ter um monte de coisa. Vamos fazer uma associação civil, eu, você, o outro aqui e tal, vamos montar um zininho ali no terreno e tal. Elas não aceitaram isso. Tuos de G, pô, está pagando demanda de carga, gente, de supermercado, você está dando fluxo de potência ativa na rede. Não faz sentido isso. Não aceitaram. Não implementou nada disso. Então, como nada foi implementado e voltaram ofícios das distribuidoras dizendo, olha, nós vamos só cumprir a lei quando o anel regulamentar. Eu acabei uma reunião agora, antes de entrar aqui, das contribuições da nota técnica 041. A gente conseguiu mexer muita coisa. Inclusive aquela história da divisão simulada de usina. Eu vou depois fazer uma parte se tiver pergunta disso. Como é que vai ficar? E aí foi protocolado isso. Feito isso, precisava ter um requerimento de urgência no trâmite. Senão, isso só vai votar em 2000 e tralala. Tem projeto que está na Câmara há 20 anos. Não anda. Ou você tem grana ou você tem grito do povo. No nosso caso, foi o grito do povo. E aí mobilizou todas as entidades, a BGD, a BESOLAR. Todo mundo se uniu. Mais um monte de integrador que conhece os deputados do seu estado, bateu lá na porta, falou, me ajuda. E em 48 horas teve 266 assinaturas de engajamento. Então foi muito bacana, positivo. Significa que a gente tem força sem trabalhar com foco e direção. Não tem dispersão de força. Bom, o que isso significa para vocês saberem o que está acontecendo? Você tem a lei 14.300 lá, desde janeiro desse ano. você tem uma resolução que está desatualizada. Desatualizada, 482. Aí, 687. 687 é um complemento a 482. Resolução a 482. Está lá. Você tem o PRODIST. Está desatualizado. Você tem, em relação aqui, estou falando em relação a 14.300, tudo aqui. Você tem a resolução 1000, que nasceu logo depois. E você tem, que também tem que atualizar, você tem o PLS 414. Projeto de lei que está no Senado 414, que muda um monte de nomenclatura, que vai mudar a nomenclatura que está dentro de PRODIST, que vai mudar a nomenclatura que está dito na lei 14.300, que está na 482. Então, você tem um outro cara que vai ser uma preocupação próxima aqui. Isso aqui vai ser uma bucha. Uma bomba atômica isso aqui. Que tem interesse de gente muito grande aqui. E tem Jabuti, para cima. Acabando meu tempo aqui. E esse cara é o que vai nos dar o oxigênio para o ano que vem a gente poder trabalhar. Obrigado, pessoal.